Seguimos com o nosso Minuto Bom Dia e agora a gente vai e continua mostrando pra você porque aconteceu muita matéria de segurança no site do Bom Dia. Um casal quebrou um vidro de uma loja aqui em Erechim e acabou detido pela Brigada Militar. O Alan Dias traz esse destaque pra quem está acompanhando a gente porque aconteceu, a intenção deles era furtar na loja. Foi por volta das duas e meia da manhã a sala de operações da Brigada Militar recebeu informação que um casal teria quebrado o vidro de dois estabelecimentos lá na rua João Marciã. Um na rua João Marciã e outro na rua Bortolo Malvede. Em seguida, o casal teria voltado na quadra para verificar a aproximação ou não dos proprietários para furtar objetos. Durante esse intervalo de tempo, uma guarnição deslocou até o local e encontrou os autores. O homem tentou então resistir a abordagem policial, sendo necessária a utilização de uma arma não letal, a Taser. Os autores de 32 e 27 anos de idade foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e logo após foram liberados. Tá aí a situação, né? O pessoal acabou roubando, quebrou o vidro da loja, foi tentar roubar, fugiu do local para ver se não aparecia ninguém. Aí como não apareceu ninguém, voltou lá para buscar as coisas, mas daí deu de cara com a polícia. Bem feito para esses dois. Tem que ir lá para a cadeia.